E aí, se está interessado na área de exatas, não é? Vem comigo, vou te mostrar a dimensão do IPUC, Instituto Politécnico da PUC Minas. O IPUC existe há mais de 50 anos e está em sintonia com o futuro. Os cursos de engenharia contam com mostras e congressos que promovem e discutem novas tecnologias. Além disso, tem diversos laboratórios à disposição dos alunos. O espaço é para conhecer, experimentar e interagir. Alunos, empresas e comunidade acadêmica trabalham juntos para enriquecer ainda mais a formação de quem estuda aqui. Agora só falta você decidir a PUC Minas mais perto de você e começar a estudar. Estamos em Betim, Contagem, Barreiro, no Coração Eucarístico, São Gabriel, Poços de Caldas e Praça da Liberdade. Viu só um mundo de possibilidades que a PUC te oferece? Então vem aprender com a gente! Viu só um mundo de possibilidades que a PUC Minas mais perto de você e os Tocação Eucarístico. Obrigado.